Cheguei no Atlético, que eu tenho que ficar calado, então eu acho que eu vou chegar e vou cobrar e gosto de ser cobrado. O Atlético, por um ato administrativo do STJD, acabou saindo da zona do rebaixamento. Isso alivia um pouquinho a pressão também ou não? Tem que estar atento nesse momento? Não, a gente tem que estar atento a tudo. Acho que não é porque a gente saiu da zona do rebaixamento que a gente vai ficar satisfeito. Acho que a gente tem que procurar os lugares címeros da tabela, que é a única coisa que nos interessa. O Atlético não é clube para estar lá embaixo, estar feliz porque um clube perdeu o ponto e saiu do rebaixamento. Acho que não. Acho que nós temos que fazer o nosso jogo, desempenhar o nosso bom futebol e procurar os melhores lugares na tabela para disputar grandes competições. É isso que interessa. A grande maioria dos treinadores hoje procuram volantes que saem para o jogo, chegam na frente, chutam para o gol. Aliás, tem sido assim, tem mudado um pouco essas características. Mas a gente sabe também que, às vezes, a característica do jogador é um pouco mais de marcação e tal. Você, quando chegou, disse que atuou como o primeiro volante. É assim que vai ser nesse esquema que treinou o time, o Chico com um pouco mais de liberdade, você cai para um lado. Como é que o Carpeggiano é mole? O Carpeggiano é um esquema muito bom que facilita os volantes jogarem. Eu acho que quando um sai, quando um dos volantes sai, o outro vai e segura mais. Eu acho que quem estiver na jogada tem liberdade para sair jogando. E vai ser assim, com aquela sincronização, não podendo ir os dois, senão vai abrir um buraco no meio campo. E é assim, acho que se eu tiver a oportunidade de ir para o ataque, vou finalizar e o Chico vai fazer a minha cobertura. E se ele tiver, eu vou conter um pouco mais e vamos tentar dar o máximo para que o atleta saia vitorioso. Obrigado.